Come to me, you weary one And I will give you rest I will give you rest Come to me, you weary one And I will give you rest I will give you rest For my yoke is easy And my burden is light Take me upon you And I will give you rest Come to me, you broken one And I will give you rest Se nós vamos experimentar em nossas vidas Aquilo que a Bíblia diz, que os filhos de Deus experimentam Então nós temos uma necessidade absoluta de viver em Deus Hoje nós vivemos numa época em que as pessoas têm mil argumentos Humanistas Para justificar o fato de não haver uma mudança na vida das pessoas O que elas querem dizer é que há, sim, uma relação com Deus Mas que não há nenhum poder nessa relação Então elas são dependentes dos seus recursos naturais Da sua biologia Elas explicam o mundo com antropologia, psicologia, sociologia Mas o viver cristão, queridos, ele é sobrenatural ou ele não é nada? Se a pessoa tem só argumentos naturais Ela não tem nada A igreja é constituída de pedras que vivem A Bíblia diz pedras vivas Que são edificadas como casa espiritual Que 1 Pedro 2, 5 diz Espiritual é o oposto daquilo que é meramente natural Se o que alguém é meramente natural Se o que ela é depende do seu temperamento Depende de como ela nasceu De como ela foi criada Das experiências que ela teve Simplesmente Nesse mundo materialista Secular Que acha que o ser humano é só um aglomerado de átomos Que por acaso Durante muito tempo se ajustou dessa forma E agora aquilo que eles chamam De sentimentos Nada mais são do que processos químicos Amor Quando na verdade A Bíblia fala sobre o homem Como uma parte que não tem nenhuma relação Com o seu físico Ela fala sobre Do coração do homem saem Os pecados E do coração procedem As saídas da vida O desejo As motivações E a Bíblia não está falando sobre um órgão físico No homem Então Espiritual é o oposto daquilo que é meramente natural Significa ser habitado Guiado E capacitado Pelo sobrenatural Espírito de Cristo Se alguém não é habitado Guiado E capacitado Pelo sobrenatural Espírito de Cristo Ele não é Não é de Cristo Não é um daqueles que o pai Deu a Cristo Ele disse que nos daria O seu espírito Paulo fez distinção Entre o homem natural e o homem espiritual Em 1 Coríntios 12, 14 e 15 E ele disse que Vivem Segundo os homens Aqueles que se comportam Como pessoas naturais Em 1 Coríntios 3, 4 Os crentes não são meros homens Eles são homens espirituais Deus habita neles Como está em 1 Coríntios 6, 19 Os crentes têm uma vida nova Sobrenatural Fluindo através deles Dia após dia Eternamente Nós vivemos com o poder E cada um dos que são filhos de Deus Vivem com o poder Que não é deles Deles mesmos Por isso eles nunca usam o argumento Das suas incapacidades Porque o Evangelho não é sobre A capacidade do homem Mas sobre aquilo que Deus faz O chamado É para nós negarmos a nós mesmos E é sobre isso que nós vamos olhar E por causa do amor Agirmos de uma maneira totalmente contrária Aquilo que o homem natural age Retribuindo o mal com o bem Perdoando 70 vezes 7 Suportando uns aos outros E continuarmos fazendo isso Por 10, 20, 30, 40, 50 Enfim, 80 anos E isso não é possível ao homem natural Essas mudanças Essa vida que exalta a Deus Esse deleite em Deus É totalmente impossível ao homem natural Só é possível sobrenaturalmente Então para sermos a igreja Temos de viver em Deus Se alguém não vive em Deus Ele vive com desculpas Mas Jesus diz assim João 15, 5 Eu sou a videira Voz dos ramos Quem permanece em mim E eu nele Esse dá muito fruto Porque sem mim Nada pode se fazer Você vê Nós precisamos desse poder sobrenatural Para perseverarmos com paciência No tipo de amor Que define a igreja de Cristo Um amor por Deus Um amor pela glória de Deus Um deleite em Deus Uma alegria indizível Por isso Paulo Rogou que fôssemos em Colossenses 1, 11 Fortalecidos com poder Com todo poder Segundo a força da sua glória Em toda perseverança E longa-animidade Com alegria Você vê Nós somos fortalecidos Por Deus Com todo poder Segundo a força da sua glória Em toda perseverança E longa-animidade Com alegria Precisamos de um poder correspondente A glória de Deus Um poder correspondente Aquilo que nós fomos chamados A fazer Amar a Deus Amar a sua glória Se deleitar nele Ter uma alegria indizível nele Para preservarmos Um amor com alegria E paciência Até o fim Até morrermos Assim temos de procurar Viver em Deus Para sermos a igreja Precisamos experimentar O poder sobrenatural de Deus E nós estamos cansados De pensar Em que as pessoas Podem olhar Para todas essas verdades Do evangelho E levantar argumentos Meramente baseados Nas suas capacidades Nas suas forças Para dizer Ah, eu sou incapaz Ou eu tenho um problema tal Eu não consigo ter paz em Deus Eu não consigo ter alegria E tentar encontrar Uma explicação natural Para isso Um dos passos cruciais Nessa direção É estarmos plenamente Convencidos disso O evangelho é o poder de Deus Precisamos meditar Em passagens Das escrituras Que enfatizem A realidade sobrenatural Da vida cristã Afim de nós experimentarmos O poder sobrenatural Que flui disso Toda a vida Dedicada a piedade Por exemplo A vida diz Sofrerá perseguição E aflição Diz assim Segundo Timóteo 3,12 Ora, todos quantos Querem viver Piedosamente em Cristo Serão perseguidos Você pode dizer assim Meu temperamento Não suporta ser perseguido Eu me sinto mal Fico deprimido E se as pessoas Me perseguirem Eu fico infeliz E fico Não posso Mas então Você não pode Estar entre essas pessoas Porque todos quantos Querem viver Piedosamente em Cristo Serão perseguidos Não está falando nada Não está falando nada Sobre capacidades humanas E temperamento Ah, o meu temperamento Consegue lidar com isso O meu não A minha estrutura psicológica Consegue se relacionar com isso A minha não Não diz isso Diz que todos Quantos Querem viver Piedosamente em Cristo Serão perseguidos O Atos 14.22 Através de muitas tribulações Nos importa entrar no reino de Deus Agora, isso é suportado como? A Bíblia diz Isso não é suportado Porque meu temperamento ajuda A minha O meu estado psicológico Naturalmente se encaixa com isso A Bíblia diz assim Paulo diz Responde 2 Timóteo 1.8 Não te envergonhes Portanto Do testemunho Do nosso Senhor Não te envergonhes Seja ousado Participe comigo Dos sofrimentos A favor do Evangelho Aí você pode falar assim Poxa, mas Timóteo é tímido Ele tem medo Então O que adianta Falar isso pra ele? Não adianta mesmo Se Timóteo é só um homem natural Mas Paulo diz assim Não te envergonhes Portanto Do testemunho Do nosso Senhor Participa comigo Dos sofrimentos A favor do Evangelho Pelo E segundo O poder de Deus Você viu o que o apóstolo Está dizendo O poder de Deus Vai fazer você Sofrer comigo E ser ousado Pelo Evangelho Segundo O poder de Deus Não está falando nada Sobre segundo As capacidades de Timóteo O temperamento Que Timóteo nasceu As circunstâncias Que ele foi criado Supostos traumas Que ele viveu Não te envergonhes Portanto Do testemunho Do nosso Senhor Participe comigo Dos sofrimentos A favor do Evangelho Segundo O poder de Deus No poder de Deus E não no nosso poder Alguém pode dizer Mas não há nenhum poder De Deus em mim Então Porque o Espírito de Deus Do Deus Todo-Poderoso Não habita Naquela pessoa Mas se habita Então É para essa pessoa Que Paulo está dizendo O viver cristão É sobrenatural Querido Se não há nada De sobrenatural Acontecendo Na minha vida Não há nenhuma vida Espiritual em mim A vida espiritual Não tem nada a ver Com A minha Natureza Com a que eu nasci A vida cristã Não é somente Marcada Por perseguições Aflições Mas assim que eles Se tornaram Quem eles deviam ser A história deles É uma história De pessoas Que A história que caracteriza Um coração Capturado pela beleza de Cristo Há uma perseverança Há uma Continuidade Naquilo que os impulsiona Por quê? Porque não é natural E onde nós encontramos Força então Para perseverarmos E não desanimarmos Nesta obra? Paulo responde Colossenses 1 Colossenses 1 29 Para isso É que eu também Me afadigo Esforçando-me O mais possível Segundo a eficácia Que opera Eficientemente em mim Ou seja A eficácia do poder de Deus Opera Eficientemente em mim Você vê Não é porque ele tinha Algo natural Que impulsionava ele A essa Constância Que fez ele Ir contra o mundo Nós Labutamos Ele diz Eu me afadigo Mas é Segundo A sua eficácia Que opera Eficientemente Em mim Então nós Labutamos Nos esforçamos Mas o poder Que vem de Deus Quando Confiamos nele Buscamos a sua glória Nos impulsiona Quer dizer Essa é uma obra Sobrenatural E Faltaria tempo Para a gente se referir A todos os textos Que Paulo fala Sobre o assunto Tudo posso Naquele que me fortalece Filipenses 4 13 Desenvolver a vossa salvação Com temor e tremor Porque é Deus Que efetua Isso em vós Tanto querer Como realizar Segundo a sua boa vontade Filipenses 2 2 13 Sede fortalecidos No Senhor E na força Do seu poder Tudo isso É sobrenatural Efésios 6 10 Mas me gloriarei Nas minhas fraquezas Para que sobre mim Repouse o poder De Cristo 2 Coríntios 12 9 Mas pela graça De Deus Eu sou o que sou E a sua graça Que me foi concedida Não se tornou Antes Trabalhei muito mais Do que todos eles Todavia não eu Mas a graça De Deus Comigo Você vê É sobrenatural 1 Coríntios 15 10 Em Romanos 15 18 Paulo diz Porque não Ousarei discorrer Sobre coisa alguma Se não Sobre aquelas Que Cristo Fez Por meu intermédio Para conduzir Os gentios A obediência Por palavra E por obras Então uma vez Que estivermos Convencidos De que O viver cristão Normal É sobrenatural Então Todas as As nossas necessidades Serão Não só supridas Mas como Buscadas Na suficiente Graça De Deus Em vez de nós Encontrarmos Uma explicação Simplesmente Para de alguma forma Não estarmos Enquadrados Naquilo que é O chamado De todos nós Então se desejamos Ser Contado Entre Entre aqueles Que Deus separou Nós somos Pessoas que dobram Seus joelhos Todos os dias Em obediência A ordem De Jesus E oramos Para sermos Fortalecidos No homem interior Por exemplo Para compreender Com todos os santos A largura Altura E profundidade Do amor de Cristo Que excede Todo o atendimento Isso mantém O que? Mantém Quando a gente Compreende mais Disso A gente Se mantém Motivado É um Mantido A alegria Então Nós precisamos Quando nós pensamos Num evangelho falso Hoje Há tantos Absurdos Que O discernimento Tem ficado Cada vez Menor E menor Porque Se tornou Cada vez Mais comum Separar As grandes Doutrinas Bíblicas Da justificação Por exemplo Com a da regeneração Então Alguém Diz que tem Aquilo que Cristo Comprou No que diz respeito A sua justificação Mas não tem Nenhum poder Sobrenatural Agindo Em sua vida E a maior parte Das pessoas Não tem o discernimento Para ver Quando o evangelho Está sendo solapado Da sua realidade Porque Aquela pessoa Está afirmando Coisas que são Verdadeiras Em parte Em vez de estar Com outras pessoas Distorcendo Ou ensinando Eresias óbvias Mas Pujam Diz assim O discernimento Não é uma questão De simplesmente dizer A diferença Entre o que é certo E errado Mas sim a diferença Entre o certo E o quase certo É isso que é discernimento É nós Conseguimos ver O que é certo Do quase certo O que é certo Da heresia É É quase que Diferencial O preto do branco Você não precisa de Realmente Grande discernimento John Murray Ele diz assim A diferença entre a verdade E o erro Não é um abismo Mas o fio Da navalha Então todos nós Se somos filhos De Deus Houve algo Sobrenatural Que aconteceu Conosco O chamado Eficaz É um chamado Que envolve Necessidade Não só De um novo coração Mas de um poder Que opera em nós Todos os dias Através de todos os meios Que Deus Estabeleceu E Todos nós Se estamos em Cristo Estamos conectados Com tudo aquilo Que é necessário Para esse viver Sobrenatural O teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer Que foi executado Pelos nazistas Por causa Do seu Testemunho Ele Ele faz uma declaração Numa obra famosa Dele Que diz Quando Cristo Chamou um homem Ele lhe diz Venha e morra Venha e morra Você vê Nada que o evangelho diz O chamado Eficaz É obra Sobrenatural Do Espírito Santo O chamado Para vir e morrer É para todos Não tem nada a ver Com as coisas naturais Diferentes Com o qual Eu sou composto E você é A sua história A sua família A sua biologia A minha biologia Tem a ver com o chamado Ele chama E chama Assim Então quem segue A Jesus sabe Que tem que Tomar a cruz Por exemplo Que anda Pelo caminho Da cruz E todos eles Essa é a diferença Entre estar no reino de Deus Ou não estar Jesus diz assim Em Mateus 16,24 Então disse Jesus A seus discípulos Se alguém quiser Vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Ou Ao mesmo tempo Que ele diz isso Se alguém quiser Vir após mim Tome a sua cruz Negue-se a si mesmo Toma a sua cruz E siga-me Ele também diz Em João 6,44 Ninguém pode vir a mim Se o Pai que me enviou Não o trouxer O que evidencia Que todos O que o Pai Enviou a Jesus Vão Negar a si mesmo Tomar a sua cruz E segui-lo Ou João 6,65 Por isso eu vos disse Que ninguém pode vir a mim Se o Pai que me enviou Não lhe Não lhe for concedido Pelo Pai Você vê É algo Sobrenatural Ou João 6,37 Todo aquele que o Pai me dá Virá a mim E o que vem a mim De maneira nenhuma Lançarei fora Ou seja Ele vai ter todas essas coisas Que o meu poder infinito dá Que a graça dá Ou João 6,39 E a vontade do Pai Que me enviou É esta Que nenhum de todos aqueles Que ele me deu Se perca Mas que eu ressuscite No último dia Ou seja Aquilo que eu farei Em todos os eleitos Será feito Em cada um deles Em João 17,9 Ele diz Eu rogo por eles Não rogo pelo mundo Mas por aqueles Que me deste Porque são teus Então se Eu não nascer de novo Eu estou fora Do reino de Deus Se o Pai não me enviou O seu filho Eu estou fora Do reino de Deus Porque ninguém pode ir a ele A não ser que o Pai O leve Mas se eu fui Todos os Aquilo que é necessário A isso Foi comprado Aplicado Em mim Pelo Espírito de Deus O poder Para querer E para Experimentar Todas essas coisas Então a palavra aqui Significa Desejo O que quiser A gente viu O apóstolo Paulo Dizendo Todos que vivem Segundo Deus Vão Padecer Perseguições É a mesma palavra Também todos aqueles Que piamente querem viver Em Cristo Jesus Padecerão Perseguições Então O Espírito Santo Cria afeições Em nós E essa é uma das primeiras Que ele cria O desejo O desejo De É assim que o Pai Nos leva ao seu filho Abre os nossos olhos Mostra a sua glória E cria Essas afeições Mostra a sua beleza Nossos corações Respondem Com desejo Então Lucas 14 27 Cristo declarou E qualquer que não tomar A sua cruz E não me segue Não pode ser meu discípulo Você vê que isso não é uma questão De ser muito espiritual Ou menos É uma questão De que sem Esse poder Sobrenatural Criando essas afeições No coração Alguém não está no reino De Deus Portanto não é opcional A vida cristã É muito mais do que A subscrição De um sistema de verdades Que você lê e diz Isso é verdade Eu assino embaixo Eu concordo com isso A vida cristã não é isso Porque isso não é sobrenatural Você pode concordar com algo E nunca acontecer Nenhuma mudança sobrenatural Na sua vida Não é um sistema de verdades Que a gente subscreve Ou adota um código de conduta Como é que um cristão se comporta? Então a vida cristã Poeminentemente É uma pessoa O evangelho É o que Cristo fez E tudo o que ele comprou Para todos aqueles Que o Pai deu a ele Incluído todos Todos os dons Necessários Para nós Vivemos Aquilo que nós somos Chamados a viver Então a vida cristã É uma pessoa A experiência da comunhão Com o Senhor Jesus A essência Da vida cristã Na mesma proporção Em que Sua vida é vivida Em comunhão com Cristo Nesse ponto Você está vivendo A vida cristã Você não está vivendo A vida cristã Porque você adota Um código de coisas É porque O teu espírito Foi ressuscitado E agora está Em comunhão com Cristo E como ele disse Quem está em mim E eu nele Esse dá muito fruto Sem mim Nada Poder se fazer Mas vocês estão ligados A mim Para sempre Então a vida cristã É uma vida que consiste Em seguir Jesus Para seguir Jesus Você Precisa Necessariamente Viver Sobrenaturalmente Os argumentos Não são naturais Então se alguém quiser Vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Que nós possamos Ganhar distinção Para a proximidade Da nossa caminhada Com Cristo Então nós vamos saber De fato Se nós somos Filhos de Deus Há uma classe Descrita na escritura De quem É dito assim Apocalipse 14, 4 Estes são Os que seguem O cordeiro Por onde ele quer que vá A vida cristã é isso É seguir a Cristo Por onde quer que ele vai É ter As capacitações Que a graça traz A eficácia Do operar Da graça Para que você o siga Tem essa comunhão Mas infelizmente Há uma outra classe Muito grande Que parece Seguir Jesus Irregularmente Ou seguir Jesus Esporadicamente Ocasionalmente Distante Ou sempre muito fracos Seguem hoje Mas não amanhã São coisas totalmente Naturais E não sobrenaturais Há muito do mundo E muito de si Em suas vidas E muito pouco De Cristo Muito pouco Do evangelho A não ser Algumas poucas Verdades Na sua mente Então Três vezes Feliz É aquele Que como Caleb A Bíblia diz Seguiu inteiramente Ao Senhor Porque essa é a única evidência Quando nós seguimos Deus inteiramente É de que inteiramente Nós somos Dele Então o principal negócio O objetivo Das nossas vidas É seguir Cristo Mas isso não tem nada De natural Ninguém pode Segui-lo naturalmente Você vê que até Para ir a ele O pai tem que levar E o pai Que nos leva a ele E cria essas afeições Em nós Não pararia Por nada Nada começou Naturalmente Nada continua Naturalmente Portanto Não podemos Nunca usar Nenhum argumento natural Em nossas mentes Corpos Debilidades Para explicar Uma vida espiritual Que não manifesta Comunhão E o seguir a Cristo Então há obstáculos No caminho E é a eles Que a primeira parte Do texto Que a gente leu Se refere Você Percebe que as palavras Me seguir Vem no final Aqueles que o pai Deu ao filho Que agora o desejam Eles primeiro Negam a si mesmo Em segundo lugar Eles tomam a cruz E só depois Eles seguem Então me seguem Vem no final O que está Na frente Disso O ego O ego Está no caminho E o mundo Com suas mil distrações Mil atrações Todas essas coisas São obstáculos Obstáculos Que os filhos de Deus Não vencem Naturalmente Você vê que as pessoas São muito energizadas Pelo que é Natural Ninguém precisa Ficar incentivando As pessoas A fazerem aquelas coisas Que o mundo gosta De fazer Fazer Mas há um impulso Sobrenatural Somente naqueles Que realmente Estão muito além Do natural Assim Cristo disse Se alguém quer vir Após mim Primeiro Nega a si mesmo Segundo Tome a sua cruz Terceiro Siga-me Não esporodicamente Não de vez em quando Então não temos Aprendido a razão Porque tão poucos Cristãos Entre aspas Professos Estão seguindo De perto Não estão seguindo De perto Ou de forma Constante Então o primeiro passo Em direção A um seguir A Cristo Que a única Evidência De que nós Somos Filhos de Deus Ele diz As minhas ovelhas Me seguem Agora Para onde ele está indo Seguem ele Para onde Há uma grande diferença Queridos Entre O si O negando E o chamado Auto A auto Negação A ideia popular Tanto no mundo Como entre Cristãos Da nossa geração É de que Negar a nós mesmos É negar algumas coisas Que a gente gosta A gente quer fazer coisas Mas tem que ler a Bíblia Nós temos que negar A nós mesmos Nós temos que organizar Ao tempo Nós temos que Negar algumas coisas Que nós gostamos Mas que vamos ter que nos Negar É como fazer uma dieta Não é bom Não é essencialmente bom Porque bom mesmo seria Quantas vezes você vê as pessoas Dizer É comer a vontade E não engordar Mas há um propósito Eu não quero Ficar gordo Então eu faço dieta Não é bom Mas é necessário Eu tenho que negar A mim mesmo Algumas coisas muito boas Então há uma grande Diversidade de opinião Sobre o que deve ser Abandonado Alguns que restringem Ao que acham Que é Caracteristicamente Mundano Como os entretenimentos Mundanos E aquilo que as pessoas Usam Para encher Suas mentes E conseguir Algum prazer No mundo Alguma alegria E há outros Que se restringem A uma determinada época Ou seja É só uma questão De disciplina Eu Vou Limitar Essas coisas Na minha vida Mas Tais métodos Elas Só Nos Nos Levam Para os caminhos Que o orgulho Consegue engendrar E Não é espiritual Nos faz ter ideias De crédito Então quando Cristo Fala em nosso texto E que o Espírito Santo Aplique isso A nossas almas Como o primeiro passo Para segui-lo É a negação De si mesmo E não simplesmente Algumas das coisas Que são agradáveis A nós É negar A nós mesmos Não algumas coisas É não termos mais Essa visão De mundo Centrada em nós mesmos Todos os argumentos Naturais Para as minhas Grandes dificuldades Para viver Para Cristo É exatamente o fato De que Eu me acho Nesse mundo Terapêutico Essa cultura Terapêutica Que a gente vive Eu me acho Tão frágil Tão necessitado Tão Machucado Facilmente Eu vivo Eu vivo Tanto em torno De mim mesmo Dos meus sentimentos E do que pode acontecer E sei lá Da minha Biologia Então É exatamente Isso que é O que começa A acontecer Sobrenaturalmente Em nós As nossas vidas E tudo Não é mais A respeito De nós Mesmos Então O que significa Isso Se alguém Quer vir Após mim Negue-se A si mesmo Isso significa Em primeiro lugar Abandonar Sua própria Justiça A Bíblia Não está falando Sobre Uma dieta Ou alguma coisa Assim Está falando Sobre uma mudança Tão essencial Tão fundamental Em nós Que mataria Todas as desculpas E Todo o abraçar Do humanismo Secular Em nossas vidas A justiça É a nossa necessidade Mais fundamental Quando A gente ouve A palavra justiça Muitas pessoas Pensam Em ser Bom Não é Em ser justo Ser uma boa pessoa Viver uma vida boa E É isso que nós Estamos tentando Fazer Mas é difícil Mas Não é isso Por exemplo Que Jesus está dizendo Ou Paulo está dizendo Paulo por exemplo A gente já viu Quando estudou Esse livro Nos dá uma lista De suas credenciais Em Filipenses 3 De 4 a 6 Que ele diz Ainda que também Podia confiar na carne Se algum outro Cuida que pode Confiar na carne Ainda mais eu Circuncidado Ao oitavo dia Da linhagem de Israel Da tribo de Benjamin Hebreu de Hebreu Segundo a lei Fui fariseu Segundo o zelo Perseguidor da igreja Segundo a justiça Que há na lei Irrepreensível Então A gente não pode Gastar muito tempo Aqui Mas nós podemos Esboçar Apenas isso Ele diz Eu sou circuncidado Ao oitavo dia Ele está dizendo Olha Eu não sou convertido Ao judaísmo Eu não sou alguém Que depois que o adulto Se encontrou Eu sou parte Do povo Escolhido De Deus Ou seja Eu nasci E no oitavo dia Eu fui circuncidado Porque é assim Que todos aqueles Que são parte Do povo escolhido De Deus São E quando ele diz Eu sou da tribo De Benjamin Essa é a tribo Que ficou Junto com a casa De Davi Ele está falando Sobre a sua pureza racial Que era extremamente importante Naqueles dias Num lugar Ele diz que De hebreus Porque muitos judeus Foram contaminados Pela cultura romana Pela cultura grega E falavam grego E só E viviam E se você olhasse Para ele E apareceu um grego Não Parecia mais um judeu Ele foi helenizado Eram os judeus Helenizados Eram pessoas de língua grega Cultura grega Apesar de serem judeus Paulo diz Não eu Eu sou hebreu De hebreus Eu sou culturalmente puro Eu sou Eu preencho aqueles requisitos E aí ele diz assim Ainda segundo a lei Eu sou um fariseu Significa que ele era Ele tinha grandes Realizações educacionais Ele conhecia a bíblia Mais do que A maior parte das pessoas Da sua época Ele era um mestre E entre esses Ele diz Ele foi impecável Então Em sua justiça Em seu conhecimento Significa que todas as regras Dos fariseus Ele não só manteve Mas manteve com excelência De tal maneira Que entre os fariseus Ele era O destaque Então ele perseguia a igreja Ele diz O que significa Que ele era um líder Ele não é aquelas pessoas Que dizem Aquilo ali está errado Aquilo lá não é bom Aquilo lá não honra a Deus Ele era alguém Que lutava Contra isso Ele era um ativista Então você Coloca tudo isso junto E ele tem Essas grandes credenciais Ele diz Que essa é a sua Justiça Era assim que ele se Justificava Você vê Ele está dando Aquilo que Quando nós estudamos Esse texto Eu falei que é o seu Currículo E é o melhor De todos Ninguém na Bíblia Tem um currículo melhor Currículo É uma lista Dos nossos méritos É aquilo Pelo qual eu acho Que devo ser aceito No trabalho Numa faculdade Em qualquer lugar Que exija Exatamente isso São as minhas realizações As minhas habilidades Minhas capacidades É o que me faz Ser aceito Em qualquer área Porque eu sou bom Naquilo que faço Então eu tenho O meu currículo Se eu quero Sou médico E quero Clinicar Se eu sou Músico E quero tocar Na orquestra Se eu sou cantor E quero cantar Eu não sei aonde Eu tenho o meu Currículo Então como é que a gente Entra em trabalho Faculdade A gente diz Olhe para as minhas notas Olhe para as minhas realizações Olhe como eu fiz Habilmente Eu domino as coisas Que são exigidas Para esse cargo Olhe como eu Como vendedor Sempre fiz A empresa que eu trabalhasse Ganhar muito dinheiro Olhe como Operador da bolsa Eu fiz as pessoas Multiplicar seu dinheiro Com as ações Então o currículo É uma lista de méritos E você não pode Entrar no trabalho Faculdade Ou qualquer lugar Se a comparação Do seu currículo Com o de outra pessoa For pior Os melhores entram Paulo está nos dando Então o seu E Paulo está dizendo Que há algo Mais fundamental Sobre isso Do que apenas Nossa forma De conseguir emprego Entrar na escola Ele diz que é assim Que todos nós Buscamos justiça Negar a nós mesmos Antes de mais nada É enfrentar o fato De que não há Nenhuma justiça Em nós Fazer lista de méritos Chegar com currículos É algo que a gente faz Em todos os níveis Mais profundos Todas as nossas emoções Todo o nosso coração Toda a sociedade humana Tudo é estruturado Sobre méritos Sobre currículo Sobre justiça O sistema É que você deve Acumular um currículo Para ser deixado Dentro Ou para você entrar E não é apenas Que nós usamos Um currículo Para emprego Mas a gente faz Isso para amizades A gente quer Que a cultura Nos aceite Então a gente vai Mostrar a elas Algumas Características Que nós temos Para sermos Aceitáveis Ou para sermos Relevantes Uma das coisas Mais assustadoras Sobre Qualquer lugar Que você Chegue Quer trabalho Quer Enfim Numa escola nova Na universidade É que você sabe De imediato Que as pessoas Estão te avaliando Há pessoas Que são muito Até sabem As coisas Mas assim que alguém Diz Para ela fazer aquilo Para ser avaliada Ela vai ter Mais dificuldade Mas nós sabemos Que na verdade Na vida Nós estamos sendo avaliados O tempo todo Então você imagina o que Quando você vai Para o trabalho Para o carro Que você foi Contratado Para a universidade Enfim Para um lugar novo Você fica pensando O que eu devia usar Como eu devo me vestir Como eu devo falar Por quê? Porque você sabe Que as pessoas Vão estar te avaliando Você vai se aceitar Aceita ou não Por essa avaliação As pessoas Estão te medindo Não é apenas Que os trabalhos Irão fechar a porta Para você Não é apenas Que as amizades Os relacionamentos Vão fechar a porta Para você Você mesmo Vai fechar a porta Para você Porque você mesmo Tem um 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 Concípios Sobre os quais Você fica se avaliando Por que tem gente Que Ah Eu não tenho Minha autoestima Muito baixa Eu me odeio Porque certamente Essa pessoa Estabeleceu Os seus parâmetros E ela descobre Que ela não está A altura Nem dos parâmetros Dos outros Ou da cultura Ou que ela mesmo Queria viver Ela não está Dentro dos seus parâmetros Ou seja O currículo dela Não serve nem Para ela mesma E você define Padrões para si mesmo E as coisas Você vai se sentir bem Se você alcançar Aqueles padrões Então essa é a forma Como a nossa vida humana É estruturada Não é apenas Que o trabalho Se fecha A escola Relações Amizades Mas nós mesmos Temos alegria Ou não Temos uma visão De nós Maior ou não Ficamos infelizes Ou não E Paulo chama isso De justiça Ele diz que Essas são as coisas Nos quais você confia Faz você Erguer a cabeça Faz você se sentir bem Ele chama isso Naquilo que você se gloria E ele diz Que essas pessoas Essa é a primeira Essa é a primeira coisa Na qual está Esse negar A nós mesmos Nós não nos gloriamos Em mais nada A não ser na cruz Você vê Por que que essas pessoas Têm uma vida Com uma consistência Que o mundo inteiro Não tem O mundo inteiro Está se avaliando Sendo avaliado A autoestima dele A alegria dele A paz dele Vai depender De todas essas coisas Nós nos gloriamos Em Cristo E não temos Confiança alguma Na carne Paulo diz em Filipenses 3 3 Pois nós O que somos É que somos A circuncidão Nós que adoramos Pelo Espírito de Deus Que não nos gloriamos Que nos gloriamos Em Cristo Jesus E não temos Confiança alguma Na carne Ou seja Nós não temos Mais nenhuma avaliação A partir Da justiça Olhando para nós mesmos Nós negamos A nós mesmos Nós não vivemos Voltados Para nós mesmos Ou seja O ego É a primeira coisa Que está na frente Daquela vida sobrenatural Você vê Nenhum homem Naturalmente Vai chegar a esse lugar A tua justiça É aquilo No qual você se gloria A tua justiça É o que te faz capaz De olhar no espelho Olha Olhar no espelho Se sentir bem Porque você sente Que você tem os méritos Para construir A sua estima Para estar Enfrentar o mundo Enfrentar as pessoas E se você sentir Que você é um fracasso Para os padrões seus Ou dos outros Se você sente Que não está bem Diante das normas Então Você vai para casa E você odeia A si mesmo Porque seu currículo Não é bom Não é bom Para o mundo Não é bom Para a cultura Na verdade Não é bom Para você Você vê As coisas Nas quais Você se gloria Caíram E todo mundo Todo mundo Precisa A necessidade Mais profunda De todos nós É uma justiça Todo mundo tem Um currículo diferente Por quê? Porque às vezes Valorizamos coisas Diferentes Da qual Nós queríamos tirar Aquilo que Somos O nosso alicerce E Paulo Está dizendo Que se você É cristão O que te fez cristão Não é que você Abandonou os pecados Simplesmente Paulo Antes de se converter Ele já tinha Uma profunda noção Do pecado Ele era um homem Da lei Ele sempre soube Que se ele pecasse Ele tinha que se arrepender E quando ele pecou Ele se arrependeu Ele disse Eu contei Tudo isso Que era maravilhoso Para ele Como perda Por amor a Cristo É assim que nós Começamos a A seguir a Cristo Você vê Essa é a primeira coisa Ele tem por perda Toda a ideia de justiça A não ser aquela Que fluía de Cristo Isso significa Que ele tinha que Reorientar completamente A forma como Ele olhava Para as suas ações Olhava para as suas credenciais Para as suas realizações Para da onde Ele tirava A sua paz A sua alegria A sua capacidade De olhar no espelho De olhar para o mundo E o cristianismo Não é uma coisa Que nós adicionamos A nossa vida anterior Não é algo Que você adiciona Não é apenas Um pouco de energia Que você adiciona Para ir na direção Que você já queria ir Quer dizer O cristianismo Não é gasolina Que você põe no teu carro Para ele te levar Para onde você já queria ir antes O cristianismo É um pouco de remédio Que você adiciona Porque você precisa de saúde Para fazer o que você quer Na vida Paulo diz isso aqui Que você Não é um cristão A menos que você tenha Mudado completamente Toda a sua maneira De olhar sobre si mesmo Ele diz Todas as coisas Que eu olhei Para me dar Para me gloriar Para eu me sentir bem Para eu me sentir animado Para eu me ter força Para me impulsionar Todas as coisas São completamente diferentes Agora para mim A Bíblia diz Que o evangelho É tão radical Que o que torna Uma pessoa Uma cristã Não é que ela deixou De ser irreligioso Para ser religioso As pessoas longe de Deus São religiosas Ou irreligiosas Paulo, por exemplo Era muito religioso O evangelho É você ir Ou você vir E perceber a razão Pela qual você Não tinha religião Ou você tinha Que era A vida sobre você mesmo Você era o seu salvador Você produzia A sua justiça E todos nós Queremos manter O controle Das nossas vidas Você vê que o evangelho É exatamente o oposto Do que o homem natural é Todo homem natural Quer manter o controle Das suas vidas As prioridades Centradas em você mesmo E nós não queremos Abrir mão do controle Algumas pessoas fazem isso Fazendo o que? Olha, eu vou viver a vida Como eu quiser Não vou ficar restringido Por aquilo que um livro diz A Bíblia Ou Deus Eu vou fazer o que eu quiser Ou seja Ele tem o controle Da sua vida Supostamente Outras pessoas Elas são religiosas Como Paulo Mas elas querem o que? Elas querem manter O controle da sua vida Elas servem a Deus Como Supostamente Como quem paga imposto Ao Brasil Você paga o imposto Ao Brasil Mas você tem Muitas reclamações Se a rua Estivesse buracada Por que eu estou pagando Imposto E essa rua Não está Boa? Por que eu pago imposto E o hospital Não é bom? Você tem As suas Exigências Então Há duas maneiras De você manter o controle Ou viver uma vida Totalmente Sem se importar Com Supostamente O que Deus diz Ou até achando Que ele não existe Quem sabe Ou Você supostamente Obedecer a Deus Mas Falar assim Por que Deus está deixando Isso acontecer? Ou seja Você tem Uma visão De justiça Centrada em você mesmo E de méritos Num caso E no outro Você diz Eu vou seguir as regras Vou fazer aquilo Que está Sendo dito Para fazer Não há uma alegria Sobrenatural Me impulsionando Mas isso é Necessário Você paga imposto Você está fazendo O seu melhor Você pensa Agora Deus me deve A maneira que você Pode fazer isso É quando você Faz Como Paulo fez Mas você vê A primeira coisa Que aconteceu É que Paulo Ao ser chamado Por Deus A primeira coisa É essa Quando você nega A si mesmo A primeira coisa Que você nega É a sua Justiça É esse sistema De méritos E Você diz Agora Você pode dizer Igual ao Paulo Agora eu vejo Que quando eu Supostamente obedecia Eu estava tentando Ser meu próprio salvador Eu usei Jesus De várias formas Mas eu era O meu próprio Salvador E agora eu sei Que ele deve ser Suficiente Para Para todas as necessidades Da minha vida Para todas as afeições Para a vida Da minha alma Agora o momento Em que você se torna Um cristão É quando você diz Eu percebo Que meu currículo Só seria Aquilo Que Deus me dá Em Cristo E aquilo Que ele me dá Em Cristo É suficiente Para a minha alegria Para a minha paz Eu tinha um sistema De coisas Que eu tinha que ter Para ter essas coisas Mas agora Eu não tenho Mais nenhuma justiça Que vem Da lei Ou seja Que vem do que eu faço Das minhas capacidades Eu só tenho Uma justiça Que vem de Cristo Porque quando eu Tentei viver Uma vida boa Eu na verdade Não consegui enxergar O valor final Das coisas Paulo diz Agora eu enxergo E para mim Todas as coisas Que davam Estima Alegria Conforto Segurança Eu tenho todas Essas coisas Como esterco Para ter Cristo E não ter Nenhuma justiça Que vem Da carne Ou seja Não é se arrepender Daquilo que eu Achava mal Em minha vida Quando eu sou chamado Sobrenaturalmente Por Deus Eu me arrependo Do meu currículo Daquilo que dava Significado a minha vida Daquilo que eu achava Que se eu tivesse Eu teria paz Ou se eu tivesse Eu teria alegria Porque isso foi Substituído O eu Foi negado O eu Foi substituído O sistema De Justiça Mas isso é apenas O primeiro Significado Significa Recusar-se A descansar Em qualquer justiça Minha mesmo Essa é a primeira coisa Você vê Você não está seguindo a Jesus Antes que isso seja verdade Você vê que o seguir Vem depois Eu não é o a mim mesmo A segunda coisa Significa recusar-se Descansar em minha própria Sabedoria Paulo diz assim Porque nada me propus Saber entre vós Senão Jesus Cristo E este crucificado E eu Estive convosco Em fraqueza Em temor Em grande tremor A minha palavra A minha pregação Não consistiram em palavras Persuasivas De sabedoria humana Mas em demonstração Do espírito E do poder Do poder do evangelho Para que a vossa fé Não se apoiasse Na sabedoria dos homens Mas no poder de Deus Significa muito mais Do que isso Significa deixar De insistir Em meus próprios direitos Quando todo o sistema De justiça Foi mudado Para a justiça de Cristo E para os méritos de Cristo Agora nada é só A respeito de mim Como eu glorifico a Deus Como Deus usa a minha vida Diz respeito somente a Ele A sua glória Eu já disse isso aqui Normalmente nós achamos que Ministério é escolher as coisas Que nós mais gostamos de fazer E fazer aquilo Mas na verdade Isso é o oposto Do chamado de Deus Para nós Certamente Pedro Não queria morrer Como ele morreu Não era um desejo Ele não tinha uma vocação Para isso Isso foi Aquilo que mais glorificaria Cristo É nisso que ele achou alegria Paulo escreveu Romanos Porque ele queria pregar na Espanha E nós sabemos que ele morreu Sem ir pregar na Espanha Mas isso não fez Paulo perder A alegria Gozo Resistência Ficar fraco Ou ficar desanimado Eu estou desanimado Por que Paulo? Porque meu sonho é ir para a Espanha Eu estou vendo que nada vai dar certo Eu nunca vou para a Espanha Deus não vai deixar Eu realizar O meu grande sonho Ministerial De ir para a Espanha Isso não era Aquilo que impulsionava Paulo Ele escreveu Romanos Porque Roma ia ser uma base Para ele pregar na Espanha Ele não foi Isso não mudou nada Ele chegou no fim Quando ele escreve Para Timóteo Ele estava bem Terminei a carreira Cheguei ao fim Percorri todo o caminho No poder da graça de Deus Que da maneira que mais Deus seria glorificado Significa deixar então De considerar o nosso mérito O nosso sistema de justiça Para nos deleitarmos Só na justiça de Cristo E então dela receber Todas as coisas que meu coração Mente Sentimentos A psicologia da minha alma Necessita para estar Continuamente De maneira Hoje de um jeito Amanhã de outro Animado e desanimado Conforme coisas Que não tem nada a ver Com o poder sobrenatural Do Evangelho E Nós não estamos mais interessados Nosso próprio engrandecimento Nossos próprios benefícios Nossos próprios sonhos Isso significa que Está sendo feito Algo com o ego Que só o poder de Deus Poderia fazer Significa dizer Como apóstolo Para mim O viver É Cristo E o morrer é lucro Não as vivo eu Mas Cristo vive em mim Servir a Cristo Honrar a Cristo Ter uma alegria indizível Cheia de glória em Cristo É isso que significa E se alguém Quer vir após mim Diz o mestre Negue-se a si mesmo Não é negar Algumas coisas É negar a mim mesmo A justiça Ser o centro A ideia de que eu Tenho as maneiras Com as quais eu vou Glorificar a Deus É enxergar a vida Por um padrão Tão diferente do mundo A nossa volta Que nós nos tornamos Como diz Jonathan Edwards Um enigma Para o mundo Em outras palavras O que você tem Aqui É aquilo que a Bíblia diz Em Romanos 12 e 1 Apresentar os nossos corpos Como um sacrifício vivo Nós sabemos que um sacrifício vivo É estranho Porque o sacrifício Era morto Para ser colocado Lá no altar Um sacrifício vivo É você estar tão entregue Como o animal Que foi morto Agora O segundo passo Para seguir a Cristo É então Tomar a cruz Eu falei que ia falar Os três passos Mas Gastamos mais tempo Do que o comum Do que Seria suficiente Para falarmos tudo Mas se alguém Quiser vir após mim Negue-se a si mesmo A primeira coisa Depois tome a sua cruz E siga-me Vida cristã É mais do que um luxo Passivo É algo Sério É uma vida Que tem de ser Que tem que haver Um impulsionar Que faz com que Como Paulo disse Eu me afadigo No sentido de que Não há passividade Em nós A vida do discipulado Começa com a auto Renúncia E continua Pela auto Mortificação E o problema Encaixar o evangelho No mundo das pessoas Da nossa geração Não funciona Porque O homem psicológico É ser feliz Ele é centrado nele Pensa nele E como as coisas Giram em torno dele Mas o homem Regenerado É totalmente Diferente Então esse texto Refere-se A cruz Não simplesmente Como um objeto Da fé Mas para o cristão Nominal A cruz É o objeto Da fé A pessoa diz Eu me gloriei Na cruz Isso não tem Nenhuma relação Com nada Que está acontecendo Nela Realmente Então a cruz Então a cruz Não é só Objeto da fé Paulo se gloria Na cruz É um princípio De vida Como Distintivo Do discipulado E assim Como é verdade Que a única forma De Jesus honrar O pai Era tomar o caminho Da cruz Nós sabemos Que o diabo Propôs um caminho Alternativo O único caminho Para nós É tomarmos A cruz Também Não há nada De Meritório De redenção Ou Expiação Nisso Isso A cruz De Cristo Fez E nos deu Mas Esse é o caminho Que ele segue E que nós O seguimos Paulo diz assim Romanos 8 17 Se nós somos Filhos de Deus Somos logo Herdeiros também Herdeiros de Deus E com herdeiros De Cristo Se é certo Que com ele Padecemos Para que também Com ele Sejamos glorificados Benefícios Legais Do sacrifício De Cristo São garantidos Tão somente Pela fé Que é uma das coisas Que ele garantiu Com o seu sangue Ou seja A nossa justificação A nossa condição Diante do pai O problema Da nossa culpa O pecado cancelado Mas a cruz Só se torna eficaz Sobre o poder Do pecado Que habita em nós Quando ela É parte Da nossa vida diária Você vê Apesar de todas As coisas Terem sido feitas Na cruz de Cristo Paulo agora Ele se gloriava Na cruz Ele Não tinha Nenhuma justiça própria Mas só aquela Que fluia da cruz Ele não pregava nada A não ser Cristo Crucificado Então Então O objetivo De Deus Era tratar da culpa Só para O propósito Para o qual Ele ia nos levar Então Paulo diz em Romanos 8 1 Pois aqueles Que de antemão Conheceu Também os predestinou Para serem conforme A imagem do seu filho Afim de que ele seja O primogênito Entre muitos irmãos Então Isso Tenha pena de você Pense em você Olha a noite da alma No seu coração Olha como a sua vida está Ou seja Volte-se para você Esse é o oposto Do evangelho Tenha pena de ti Quase sempre Nós vamos achar Que os caminhos Que Deus Nos leva É um caminho De não sentir pena De nós mesmos Ou compaixão De nós mesmos Porque nós temos Uma paixão maior Então Pedro disse para Jesus Tenha pena de si mesmo Tenha compaixão De si mesmo Olha Porque Você tem que ter E isso expressa A política do mundo Expressa Um humanismo secular Expressa o pensamento Sabe A primeira coisa Quando alguém está Te contando as coisas É você Achar que Junto com aquela pessoa Você deve sentir Pena dela E juntos Encontrar uma maneira Para simplesmente Aliviar isso Então essa é a soma Do mundo Da filosofia Da auto-blindagem Egoísta O que vai me machucar mais? O que vai me trazer problema? O que vai Esse é o caminho oposto Todo da cruz Tenha pena de si mesmo Pense em si mesmo Não, não Nós pensamos Com as categorias bíblicas Tem pessoas que dizem Olha Você fala isso Mas se um filho teu Acontecesse isso Se acontecesse aquilo Ou seja Essas pessoas Elas têm pena Delas mesmas Tudo o que elas fazem Se baseia no que está acontecendo Com elas E não o que aconteceu Em Cristo O que Cristo pregou Não era Livre-se dos problemas Você é tão frágil Ah, você tem uma psique Tão frágil A sua psicologia São frágil O que ele prega É Tome a sua cruz E siga-me O Senhor Jesus Viu na sugestão De Pedro Uma tentação De Satanás Então Ele voltando Se disse a Pedro Para trás de mim Satanás Que me serves De escândalo Porque tu não compreende As coisas que são De Deus Mas só As que são Dos homens Então Disse Jesus Aos seus discípulos Se alguém quiser Vir após mim Renuncie-se a si mesmo Tome sobre si A sua cruz E siga-me Você vê Foi nesse contexto De dizer Tenha pena de si mesmo Olhe como você é frágil Olhe as suas fraquezas As suas debilidades Não é Incompatível Com o nosso chamado O chamado É sofra Pôs comigo Como um bom soldado De Cristo Pelo poder De Deus Pela força E a eficácia Da graça De Deus Essa é a linguagem Jesus diz Eu estou indo para Jerusalém Para a cruz E se alguém quiser Ser meu seguidor Há uma cruz Para você também Há um chamado Que fará você Valorizar Mais a glória Do meu pai Do que uma vida Que se volta Para pensar No que é mais fácil Para você Eu não estou aqui Para andar pelo caminho fácil Eu estou aqui Para glorificar O meu pai E se você Nesse mundo For chamado Pelo meu pai Está entre esses Você não vai procurar Um caminho fácil Você não vai ter pena De si mesmo Você vai pensar O que glorifica Mais a Cristo Então ele diz Quem não tomar A sua cruz E não me seguir Não é meu discípulo Não é uma questão Opcional Aqui Não é uma questão De temperamentos Ou se você tem Inclinações É uma questão Sobrenatural Daquilo que Deus fez Jesus não só Deve ir para Jerusalém Deve ser morto Mas todo mundo Que vem após ele Deve tomar a sua cruz E é tão imperativo No caso dele Como no nosso Se você não quer Uma cruz Se você não quer Segui-lo Você vê Para Jesus Isso não era Era uma coisa Imperativa Ele for mostrar A firme determinação De ir para a cruz É isso que o novo coração Sente Nós não somos Só justificados Você vê Algo sobrenatural Aconteceu Em nós E não só Fora de nós Agora então O que significa A cruz O que Cristo quis dizer Quando disse Que é certo Se um homem Tomar a cruz Não está No seu reino Não é seu discípulo Então É lamentável Que as pessoas Pensem nisso De várias formas Não é E tem concepções Não bíblicas Da cruz E dessas verdades O cristão comum Parece considerar A cruz Nesse texto Qualquer problema Na vida dele Ou tudo que vem Perturbar a sua paz Isso é uma cruz Na minha vida Ou qualquer coisa Que é desagradável Para cá O que irrita O nosso temperamento É encarado Como uma cruz Um diz Olha Bem Essa é a minha cruz Na vida O outro diz Bem Essa não é a minha cruz A minha cruz É isso aqui E A palavra nunca É É usada No Novo Testamento Por exemplo No plural A palavra cruz Nunca é encontrada No plural Nem encontrada Com um artigo Uma cruz Eu tenho uma cruz Outra cruz E outra cruz Você tem uma cruz Cada um tem uma cruz E a gente tem que notar E a gente tem que notar Que em nosso texto Está ligado a um verbo Na voz ativa E não passiva A cruz não é uma coisa Que acontece comigo Não são as coisas Que acontecem Você vê Tome a sua cruz É algo É algo que eu faço É algo que eu faço Eu estou sendo impulsionado Por afeições De deleite Em Cristo O que apóstolo Paulo diz Eu considero Essas coisas Esterco É algo que Não é algo Simplesmente Que acontece Comigo Não é uma cruz Que é colocada Em cima de nós Mas é uma cruz Que é tomada Tome a sua cruz A cruz Representa realidades Definidas Que incorporam E expressam As características Da vida Focada Em glorificar a Deus Independente Daquilo que Vem Como Consequência Outras pessoas Falam da cruz Como deveres Desagradáveis Que eles Relutam Em fazer Ou hábitos Carnais Que eles Abandonam A contra gosto Eu gostava De fazer Isso Mas não Vou poder Fazer Ele acha Que isso Faz parte Da cruz Eles imaginam Que estão Tendo uma cruz Quando Eles estão Se abstendo De coisas Que eles Gostariam De fazer Mas não Estão Podendo Agora Porque Senão Deus Não vai Gostar E Essas pessoas Transformam A cruz Em uma Arma Que volta De novo Para aquele Sistema De méritos De méritos E eles Desfilam Sua auto Negação E eles Acham Que todo mundo Tem que fazer A mesma coisa Que eles Estão fazendo E eles Inventam Coisas Impõem E isso Não é uma Concepção De cruz Isso é uma Concepção De fariseu Então a cruz É a expressão De você Estar Capturado Pela glória De Deus De tal maneira Que você Sabe Que isso Vai trazer Consequências Nesse mundo Mas que Não importam Para você Por exemplo Jesus Ia ter o que Nesse mundo O desprezo Do mundo O mundo Odiava Cristo E o seu Ódio Foi finalmente Manifestado Por Crucificá-lo No capítulo 15 De João Sete vezes Cristo se refere Ao ódio Do mundo Contra si mesmo E contra o seu povo Então Paulo Então Paulo Diz Nós somos Considerados O lixo Do mundo Você vê Ele está Abraçando O vitupério De Cristo Ele está Tomando A cruz Ele não está Fazendo isso Como algo Que ele Acha Simplesmente Horrível Ele acha Que isso É Todas essas Coisas São esterco Perto De Conhecer Cristo Jesus Abria Diz Ele desprezou A ignomínia Da cruz Pelo que estava Proposto Ou seja É É Essa atitude A respeito De tudo Então É Na proporção Que nós Queremos viver Uma vida Que é Tão diferente Da vida natural Nós não Podemos esperar Que o homem natural Nos compreenda E isso não Vai ser um problema Para nós 1 Pedro 4 2 e 4 Assim Para que no tempo Que vos resta na carne Não vivas mais Segundo as concupiscências Dos homens Mas segundo a vontade De Deus Porque é bastante Que no tempo passado Da vida Fizéssemos A vontade Dos gentios Andando em dissoluções Concupiscências Glutonarias Debedices E abomináveis Idolatrias E agora Eles acham estranho Vocês não viverem Como eles No mesmo desenfriamento De dissolução Blasfemando de vós Ou seja Ninguém vai ver De uma maneira maravilhosa O fato de Cristo Ser assim Esse O centro De tudo que a gente faz Como Tudo que Cristo fez No mundo Tinha como centro Agradar o seu pai Jesus acabou Decepcionando todo mundo Ele decepcionou Sua família Seus discípulos Que achavam Que ele não podia Ir para a cruz Morrer Por exemplo Seu país Os líderes religiosos Ele só não decepcionou Seu pai Ele estava totalmente Focado nisso É isso Ele tomou isso Não é uma coisa Que simplesmente Aconteceu com ele Então a Bíblia diz Que ele teve um homem Que se apresentou a Cristo E pediu Se ele poderia ir Primeiro enterrar O seu pai É um pedido Muito natural Nós imaginamos Não é Ilouvável E a resposta de Jesus Foi o seguinte Siga-me E deixe os mortos Sepultarem seus mortos E É Você vê que Não há Jesus não Não ajustou As coisas A ele O que teria O que teria acontecido A gente não sabe Se ele Obedeceu a Cristo Ou não Mas o que teria acontecido Se ele tivesse obedecido Você acha que as pessoas Compreenderiam A família dele Compreenderia Os amigos O que seus parentes E seus vizinhos Pensariam dele Se ele não fosse Enterrar seu pai É isso que Jesus está dizendo Se você viver Centrado em mim O mundo Não vai ver isso De uma maneira natural Se ele tivesse Nós não sabemos Qual foi a reação dele Que ele fez Mas se ele soubesse Nós sabemos Como ele carregaria Muitas pessoas Achariam isso Um absurdo Então Seriam Capazes De admirar A atitude dele O mundo Seria capaz De admirar A atitude dele A devoção Que levou Ele a seguir A Cristo E negligenciar Aquilo que o mundo Chamaria de dever Filial Não querido Se você está Seguindo Cristo O mundo vai pensar Que você é louco Alguém vai dizer Para você O que disse Para Paulo As muitas letras Te fazem delirar Paulo Você está totalmente Fora De si mesmo Mas Esse é o resultado De o amor de Cristo Nos constrange Você vê É por isso Que houve primeiro O negar a si mesmo E depois Nós Tomamos a cruz Tomamos o vitupério De Cristo Outro jovem Se apresentou a Cristo Para ser seu discípulo Pediu Que ele poderia Primeiro ser autorizado A ir em casa A dizer adeus Aos seus amigos O outro disse Eu vou seguir-te Senhor Mas deixa primeiro Eu voltar E me despedir Da minha família Jesus respondeu Ninguém que põe a mão No arado E olha para trás É apto para o reino de Deus Você vê Um pedido natural E certamente o Senhor Apresentou a eles o que? A cruz Ele diz Nenhum homem Tendo posto a mão No arado E olha para trás É apto para o reino O que ele diz É o seguinte O mundo nunca vai entender Eu ser Tudo que sou Na sua vida Esse tesouro De grande valor E quando você fizer isso Você vai tomar Tudo aquilo que o mundo tem Sobre mim Sobre você também Você vai tomar Esse Vitupério Então as naturezas Entre aspas Afetuosas Encontra aqui algo Muito difícil De suportar Suportar A incompreensão Das pessoas Não suportar Se eu estou pregando algo Que o humanismo secular Não gosta Se importar Se meu pai Minha mãe Ou meu irmão Minha família Não vão entender Tem gente que fala Simplesmente A minha estrutura Psicológica Não pode lidar com isso Então você não pode Tomar a cruz Você Vai ser chamado Como o Paulo está chamando Timóteo Sofra comigo Como um bom soldado De Cristo Mais difícil ainda São as suspeitas De antes queridos E amigos Por terem sido Desprezados Ou Aquele que não amar Mas pai Mãe Filho Se as pessoas Sentem que Cristo É esse tudo Para você Logo Você Você tem o desprezo Que tomar a cruz Significa do mundo Da cultura Outro jovem Veio a Cristo E disse Bom mestre O que eu tenho que fazer Para herdar a vida eterna Nós sabemos a resposta Jesus disse Vai e vende tudo que tem E vem e me segue E a Bíblia diz E o jovem Se retirou triste Cristo ainda está dizendo A mesma coisa Se alguma coisa Se o dinheiro Por exemplo Te dá Conforto Se ele te dá Status Então você não está Me seguindo Essa Isso que é A justiça Devia estar fluindo Só de mim É isso que ele está dizendo Jesus ainda está dizendo Para nós Quem não tomar a sua cruz E me seguir Não pode ser meu discípulo A cruz representa O opróbrio E o ódio A incompreensão Do mundo inteiro Que não compreende O amor Que está guiando O coração Que foi capturado Pela beleza De Cristo Ou o que Cristo Estava fazendo No mundo Estão somente Querendo honrar O seu pai Mas por outro lado A cruz significa Uma vida Que é entregue Voluntariamente A vontade de Deus Do ponto de vista Do mundo A morte Foi um sacrifício Voluntário Em João 10 17 Diz assim Por isso o pai Me ama Porque dou a minha vida Eu poderia tomá-la novamente Ninguém atira de mim Mas eu dou de mim mesmo Tenho poder para dar E tenho poder Para pegá-la de volta Por que ele dá a vida assim? Olhe para a frase final No versículo 18 Este mandamento Eu recebi do meu pai Você vê O amor de Cristo Nos constrange Assim A cruz Foi a última demanda De Deus Sobre a obediência Do seu filho Ele humilhou-se Se tornou homem E foi obediente Obediente Até a morte E morte de cruz Você vê que Como eu neguei a mim mesmo Eu tomo a cruz E eu não neguei algumas coisas Eu neguei a mim mesmo Então a gente tem aquilo Que eu já falei aqui Várias vezes Que é obediência E não acordo Eu não preciso entender Não preciso achar Razoável O apóstolo Não precisava compreender Tudo sobre o seu espinho Ele disse Se isso vai fazer Vai mostrar mais A glória Da graça de Cristo Eu vou me gloriar nisso Então Cristo nos deixou Nos chama E você vê que A paixão Que consumiu o coração dele Foi colocada Em nossos corações Isso nos leva A fazer escolhas Que não estão Estão totalmente Não centradas Em nós mesmos E ele É capaz de dizer Para nós Assim como em Apocalipse 2.10 Não tenha medo Do que vocês estão Prestes a sofrer Sejam fiéis Até a morte A cruz então Significa Obediência Consagração E tudo isso É voluntário Você vê Há afeições Em nossos corações Há um amor Nos constrangendo Como o amor De Cristo pelo Pai É que o levou Por todo o caminho Não é alguma outra coisa Era o próprio Pai Eu recebi isso Do meu Pai Eu irei honrá-lo É uma vida É uma vida colocada À disposição de Deus Porque nossos afetos Agora foram Impulsionados Para aquilo Então se alguém Quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me E quem não tomar A sua cruz E me seguir Não pode ser Meu discípulo Outras palavras A cruz representa O princípio E a evidência De que algo Realmente Sobrenatural Aconteceu Em nossas vidas De que algo Da vida de Cristo Agora age Poderosamente Eficientemente Em nossas vidas Jesus não veio ao mundo Para agradar a si mesmo Ou para algo Centrado nele mesmo Nem nós Mas vivemos Assim Nós realmente Fomos levados Do Pai Até o Filho E o desejo Então foi criado Em nós Foi assim que nós Fomos levados Então nós Tomamos Nós negamos A nós mesmos Nosso sistema De justiça Mudou E nós Tomamos a cruz E agora Nós estamos Alegremente Seguindo a Cristo Então Não há nada De natural Nisso No evangelho Quem quiser Apelar Para coisas Naturais Está falando Uma linguagem Que não é a linguagem Da graça Do poder E da salvação A linguagem Do evangelho É a linguagem Da comunhão Mais profunda Com Deus Que nos leva A ver a glória De Deus em Cristo Como Como Cristo Sempre desfrutou Com o seu Pai Disposto então Ao encontrar nele Toda a sua justiça Toda a base Da sua paz Do seu Novo eu Agora negar Aquilo que é Contrário a ele De todas as formas E a sua vida Ser um Sacrifício vivo Santo E agradável A Deus Vamos ficar de pé Pai O evangelho É sobrenatural Ou não é nada E se ele é Sobrenatural Deus Todas as coisas Estão além Das coisas Que nós mesmos Poderíamos produzir Em nossas vidas Mas nós Senhor Pai Falamos sobre O poder Que foi da cruz Sobre Senhor Pai A eficácia Do sacrifício Do seu filho Não só Em Senhor Pai Cancelar Nossa culpa Ao tomar Sobre ele Mesmo Oh Deus As nossas iniquidades A nossa maldição O castigo Mas esse castigo Nos deu Todas as coisas Necessárias Pai Nós não podemos dizer A ti E nem ao mundo Que O castigo Que nos traz A paz Estava sobre ele E nós não temos Paz Porque esse castigo Era o castigo Que nos traz A paz E pelas Pelas pisaduras Dele Nós fomos sarados Sarados de tudo Aquilo que Toda a orientação De vida Que o pecado Tinha nos levado A vivermos Para nós mesmos A sermos Nossos próprios salvadores A termos Uma justiça Que não fluia Da cruz Fluia do nosso currículo Daquilo que nós Fazemos Da onde nós tirávamos Senhor Pai Todas as coisas Que eram fundamentais Para o ego Humano Sua segurança Sua paz Seu senso de valor Agora tudo isso Flui da cruz Deus Nós não nos gloriamos Em mais nada E nós não temos Nenhuma justiça Que flui Senhor Pai Da carne Mas daquela Que vem A nós Do teu filho Pela fé Que é um dom teu Comprada pelo sangue dele E Senhor Pai Operada em nossos corações Pelo teu espírito Que todos nós Senhor Pai Entendamos Que a vida A vida cristã É sobrenatural Ou ela não é nada E que Senhor Pai Toda a pregação Senhor Deus Bíblica Não está centrada Naquilo que os homens Podem fazer Neles mesmos Ou dependendo Senhor Pai Da sua biologia Senhor Deus Ou das suas capacidades Mas estamos falando Senhor Pai Do poder infinito Que ressuscitou Cristo dos mortos Que nos deu Uma nova vida O Deus Que está operando Em nós Agora diariamente Através de todos Os meios da graça Que nos faz Voluntariamente Estomar A nossa cruz Que não é uma coisa Que é o princípio Pelo qual Senhor Pai Tudo é feito Em nossas vidas Focado Senhor Pai Na manifestação Da tua beleza Em Cristo Ainda que isso Custe Senhor Pai Qualquer coisa Como custou Para Paulo Para Pedro Mas em primeiro lugar Deus Como custou O seu filho Para Senhor Pai Manifestar a glória A tua glória Nos comprar Com seu sangue Agora Senhor Pai Nós estamos No mesmo caminho Estamos seguindo O teu filho Não para obtermos Justiça Aceitação Porque todas Essas coisas Fluíram De Cristo E nem estamos Neste caminho Porque Senhor Pai Nossos temperamentos Ou alguma coisa Em nós Em como nós Nascemos no mundo Ajuda Mas porque a vida De Cristo Está em nós Porque o teu Espírito habita Em nós E porque Senhor Pai Todos os que São seus filhos Tem que dizer Não as vivo eu Mas Cristo Vive em mim E a vida Que agora vivo Na carne Vivo pela fé No Filho de Deus Que se entregou Por mim E agora Esse amor Senhor Pai Poderoso Nos constrange E todos nós Senhor Pai Vivemos Para aquele Que se entregou Por nós Que é o nosso deleite Que é Senhor Pai A fonte Senhor Pai De todas as afeições Que nós precisamos E tudo que a nossa alma Precisa Para Senhor Deus Estar firme Não só no dia a dia Mas mesmo no dia mal Porque nós conhecemos Senhor Pai Algo muito maior Do que qualquer mal Que um dia mal Possa conter Cristo em nós Nosso deleite Nosso gozo Oh Deus O Evangelho Obrigado por esta noite Em nome de Jesus Come to me You weary one And I will give you rest I will give you rest Come to me Come to me You weary one And I will give you rest Jesus I will give you rest I will give you rest Come to me Come to me I will give you rest I will give you rest Obrigado.